Do dia que nascemos e vivemos para o mundo Nos volta uma costela que encontramos no segundo Às vezes muito perto desejamos reencontrá-la No entanto é preciso ir longe dos caras Vejamos o destino de um pracinha brasileiro Partindo para a Itália transformou-se num guerreiro E lá muito distante e descompar o amor sentiu E disse estas palavras a uma jovem quando a viu Itália Itália A breve ordem de embarcar para o Brasil Dizia a mesma ordem quem casou não poderá Levar consigo a esposa, a esposa ficará Prometeu então bravo ao dar baixa e ser civil Embarcarás amada para o céu do meu Brasil Enquanto ela esperava lá no paz napolitano E repeti estas palavras no idioma italiano Brasiliano 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 No minha vida hoje seita Eu te voglio tanto bene Chiedo a Deus que tu venca Discolda, não posso più Brasiliano Sono ancora La tua pionda Ai risulta de amore Leito e lafri sonho e fiore Tu sarai la minha cioquora Mi a cioquora Di cioquora